A paz de Deus seja com todos Em Lucas capítulo 15, versículo 22, está escrito assim Mas o pai disse aos seus servos Trazei-o depressa a melhor roupa e pestilho E põe-te um anel em seu dedo e sandália nos pés Fazei um bichê rocevado matai E continuemos e nos alegrimos Porque este meu filho estava morto E reviveu Tinha se perdido E foi achado Deus em seu lar espera O filho que perdera E que amando era Pródigo filho vai Ó Pai a Deus e clama O Criador te ama O seu perdão implora Pródigo filho vai E a Deus Ele vencer Concede Cristo por ti Intercede Se te arrependeres Bens te dará Nos céus Seu filho Deus perdoa Muito abençoa Dê bênçãos ou coroa Pródigo filho vai Pródigo filho vai O seu perdão implora Pródigo filho vai O seu perdão implora M Cristo por ti Cristo por ti Intercede Se te arrependeres Bens te dará Nos céus Deixa a incerteza Que toda a tristeza Com Deus terá riqueza Pródigo, Filho, Vá Ó vai a Deus e clama O Criador te ama O seu perdão me cobra Pródigo, Filho, Vá E adeus Ele verser com sede Cristo por ti intercede Se te arrependeres Bens te dará no céu Pens te dará no céu Pens te dará no céu Senhor Não mais andes longe Do teu Pai Celestial Ele quer perdoar-te Por teu sublime amor Volta ao teu lar Paternão Ao voar Que desprezaste Tinha volta sem tardar Com o insoneiro encontra Paz e consolação Tuas, tuas conversas Que desprezaste Sem nada ocultar Grande ouço Ao Deus do perdão O Pai te espera E quer te acolher E no céu Os anjos Se recusijarão De virtude O Deus do Senhor O Senhor te quer provar E ao fim Te dar salvação Pai 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 O Pródigo Pai 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 Po'an Eu tenho os pecados lavar Rejeita o mal deste mundo E venha a Jesus te entregar Não tarde mais nenhum segundo Pois Ele quer te abençoar Rejeita o mal deste mundo E venha a Jesus te entregar Se eu sinto a glória profunda Jesus quer te abençoar Oh, venha a Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso é que dê amor Nem como Deus nos reconcilou Rejeita do mundo toda a maidade Pois ela quer te seduzir Da graça e da santidade Jesus pode te revestir Aleluia Rejeita do mal da maidade Pois ela te quer seduzir Da graça e da santidade Jesus pode te revestir Oh, venha a Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Que por nós morreu sobre a cruz Teu sangue precioso é me derramar É como Deus nos reconcilhou Propósito firme e constante Esteja em teu coração Jesus não te quer vacilante Amém Real salvação Meu Deus Aleluia Meu Deus Meu Deus Aleluia Propósito firme e constante Esteja em teu coração Jesus não te quer vacilante Amém Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso é me derramou É como Deus nos reconcilhou Amém 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 Legenda Adriana Zanotto